Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, como que eu tô aqui ó Eu vou lá na estradinha agora, mostrar pra vocês como que eu espero que seja montada Ih, tá chovendo, a suspensão nela, então vou lá tá mostrando de perto Pra vocês entenderem também, hoje eu vou falar sobre as conexões aqui ó Algumas mangueiras que eu já providenciei pra suspensão Então fica comigo até o final desse vídeo, já vai deixando aquele likezão nervoso Sejam todos muito bem-vindos, se inscreve aí no canal Hoje é dia 31 de dezembro de 2020 O ano tá acabando, mas o projeto tá apenas começando Tamo junto com a melhor roda, aquele tankzinho nervoso Da antiga, né, Raios Blackout E bora pra cima Blackout, a áudio, cara DJ Dentim Tentando Mostrar pra vocês como que vai ser feito as coisas Mas a chuva não me deixa, eu tinha que ir lá atrás Vou pôr aqui essas coisas Tá aqui ó, o galão E as conexões Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó gente, essa mangueira aqui É grossa, mano É grossa essa mangueira É muito grossa Olha essa conexão, mano É monstro, velho Monstro, essa aqui é da parte de trás, tá família De uma polegada Vou tentar buscar as outras coisas Vai usar essa cruzeta Falar um pouquinho da suspensão traseira pra vocês Deixa eu ver que tem mais aqui Isso aqui Isso aqui já tá aqui E isso aqui Deixa eu pôr isso aqui pra não confundir Um lado só pra mostrar já vai dar pra ter uma ideia Essa cruzeta aqui eu vou ter que fazer um furo aqui nela Pra colocar isso aqui que vai sair a marcação pro relógio Eu vou ter que ir lá buscar as válvulas Pra me mostrar pra vocês Como que vai ser feita a parte traseira Da suspensão Beleza? Só um minutinho Lá dentro, buscar rapidão Ó, já fui lá, já peguei aqui as válvulas As conexões Sabe o que eu vou fazer? Porque se a chuva não para Eu vou virar esse carro Porque se eu virar ele Aí acho que a traseira fica aqui E aqui Só que uns resping Eu acho que vai dar certo Mas eu vou gravar esse vídeo Aguenta a mão aí Que eu vou estar virando essa estradinha pra vocês Enquanto isso Deixa o like no vídeo aí Deixa o likezão Certo? Evita o máximo fazer edição no vídeo Pra mostrar pra vocês a realidade mesmo Como que a gente faz as paradas E como que acontece tudo Beleza? Então meus seguidores Só um minutinho Só um minutinho Vou virar esse carro Pronto Agora eu voltei aqui Já coloquei o carro de ré Já está tudo aqui Conexão Válvula de uma polegada E a outra válvula de uma polegada Vou mostrar pra vocês aqui Como que eu Aqui tem outra conexão Como que eu Vou Montar a suspensão Como que eu Espero que seja montado Beleza? Então Esse vídeo vai merecer muito o like Porque tá dando tempo Tô muito chonto de suja De água Ficar passando aqui com o carro Você é louco Fortalece aí família Ó Vamos lá então Essa mangueira aqui Também vai entrar Aqui tá a suspensão Vou tentar mostrar O mais simples possível Pra vocês tá Pra isso Eu vou tá Montando aqui Passo a passo Vamos lá Então deixa eu pegar o celular Lembrando que Essas conexões aqui família Essas conexões aqui Eu adquiri Na solução Aqui Em presente presente Que é solução mangueiras Que chama né Os caras são Muito top Sensacional O cara até me ajeitou Esse cotovelo aqui ó Pra fazer que ela curva Bem fácil Aqui na bolsa Tá Essa peça vai ser soldada aqui Beleza? Então vamos lá então Família aqui ó É a parte De baixo Da suspensão Certo? Aqui é um lado Ali é o outro Esse fecho de mola aqui ó Ele vai sair daqui Certo? Vai ser feita uma barra Lá de trás Da onde vai o fecho de mola Até aqui no meio Desse eixo Certo? Onde tá esse batente aqui Mais ou menos Vai ter feito um suporte aqui Eu pretendo pôr essa bolsa Aqui Tá? Por que que eu quero colocar aqui? Pra ficar bem Reforçado Mais próximo A roda Certo? Pra dar um apoio legal Na suspensão Então vamos lá Aqui é onde que vai Antar esse batente Mais ou menos Vai ser um suporte feito Pra colocar as bolsas Tá? De ambos os lados Agora aqui que eu vou mostrar Pra vocês Eu vou montar Como seria o sistema Montado lá na suspensão Vou tentar montar Aqui no chão Pra vocês Tá? Então acompanha aí Vamos lá então Já coloquei aqui Tá? O reservatório Até deixei ele aqui Por que? Ele eu vou colocar Aqui Beleza? Aqui nesse lugar Tá esse escapamento Que vai sair fora O escapamento aí É, eu vou ter que bolar Um outro esquema Escapamento também Bom, vamos lá então Aqui vai estar o reservatório Uma bolsa de cada lado Eu vou mostrar mais ou menos Como que vai ficar Montado tudo isso Deixa eu colocar O celular aqui no tripé Colocar assim Vai dar certinho Pra vocês verem Como que vai ser montado Galera Esse cotovelo aqui Ele vai ser Eu vou fazer um buraco Aqui eu vou aumentar O furo Tá? E aqui eu vou Soldar ele Aqui Vai ser cortado aqui Entendeu? Eu não vou fazer rosto Que vai ser cortado Eu vou soldar na posição Que eu vou utilizar Certo? Certo? Só que Essa rosto vai sair Ou seja Vai ficar menor ainda Pra não ficar batendo Aí em cima Ou embaixo Eu ainda não sei Que forma que vai ser Fixada a bolsa Eu pretendo colocar Ela pra cima Isso aqui Tá? Vamos ver Como vai ser feito O suporte Então vamos lá então É aqui que vai ser o furo Só que pra não cair Nem nada Vou tentar colocar aqui Assim ó Pra ficar mais fácil Pra vocês Como aqui já tá na mangueira Vou fazer assim Pronto Um exemplo Tá? Deixa eu ver se eu consigo É isso aí Ó Mais ou menos Deixa eu colocar aqui Mais ou menos A distância lá da mola Mais ou menos na mola Acho que vai ser a bolsa Uma aqui Vai ser montada Vai ser montada Vou tirar aqui Tem problema Um pouquinho Mais fácil Pra vocês entenderem Como que vai ser montado Isso aqui Só pra ter uma ideia Viu? Não precisa Não criticar Irmão Pelo amor deus Tem que ajudar Não criticar Tem uns ali Que eu vou falar Pra você Família Essa outra conexão Aqui Por que eu comprei Vai ser feito Um furo Aqui no galão Tá? Pra mim não perder Ali é muito pequeno Pra mim usar O maior vazão possível Isso aqui Eu vou soldar Lá também Vai ficar só a ponta Pra fora Beleza? Aqui Vai ser Colocado Opa Não é esse lado É esse Vai ser enroscada A válvula Ó A válvula Todas as válvulas Tem Essa setinha aqui Que é da onde o ar Entra aqui E sai aqui Aí Pum Vai estar lá no galão Beleza? Do galão Já vai encaixar aqui Pronto Ou seja O ar já vem do galão Já aciona a válvula E já enche as duas bolsas Certo? Aí já vai inflar As duas bolsas Pro ar vazar Outra válvula Vai aqui Vai no galão No caso Esse é o esquema Que eu pensei Vai lá Debaixo E As mangueiras Vai até Nas bolsas Certo? Gente Eu acho que É mais ou menos isso Olha lá Ainda a distância Ainda Vai dar certinho E aí vai na mangueira Tirar esse aqui Pra as conexões Certo? Mas esse nip Jair Você tinha falado Que ia furar Sim família Esse nip aqui Eu vou Furar aqui Aqui ó Aqui Eu vou colocar Aqui Pra que você Vai usar esse nip Esse nip Eu vou utilizar ele Pra mim pegar E Ter uma noção De quanto ar Tem nas bolsas Porque o ar daqui Vai tá nas bolsas Ele ainda não vem pra cá Porque não vai tá sonado Lógico Esse nip Esse nip aqui Vai me dar O tanto de ar Que tem nas bolsas Lá no relógio E aqui Porque essa mangueira Essa mangueira De meia polegada Eu vou colocar No compressor mecânico Que eu vou tá Instalando lá no motor Olha Olha o material Gente Só material top Só material top Lembrando que Você vai comprar Todas as conexões Mangueira Aqui em Presidente Prudente Tá bom E aí Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O contato Dos meninos Pra gente tá Pra você estar Querendo pesquisar Alguma coisa do tipo Você trabalha em firma Também Indústria Faz outro tipo De mangueiramento Pra tudo quanto é coisa Se o freio do seu carro Sabe aquelas mangueiras Que vai fluir de freio Você vai comprar Na marca do carro É muito caro Família É muito caro Muito caro mesmo Então não compensa Comprar Aí você cata A mangueira sua lá Leva pros carros Os caras fazem Prensa mangueira Faz igualzinhos Flexível Flexível chama Do freio Certo? Aqui nas soluções Mangueiras Em Presidente Prudente Pode pesquisar aí Beleza? Então Dessa forma aqui É a forma que eu quero montar Ixi, vai Tá até uma tummy top Aqui ó Dessa forma aqui É a forma que eu quero montar A suspensão Da nossa estradinha Beleza? Mais ou menos Desse jeito aqui Aí deixa aí nos comentários O que vocês acharam E é isso E a parte da frente Depois eu faço um vídeo Pra vocês Pra não ficar Muito grande Como que eu vou fazer Pra tá montando a parte da frente Uma bagunça Que as baterias Tem que levar pro Douglas Isso aqui é uma espécie Parece que eu tinha da Raylux Se eu souber quem tá precisando Lógico que eu vou vender barato São os faróis dianteiros As lanternas traseiras Nada quebrado E a grade dianteira Tudo original do carro 2007 Que era o formato dela Eu coloquei a frente do 2011 Então Eu vendi a caminhonete E as coisas originais Ficou tudo aqui Original Não tem um trinco Não tem um quebrado Não tem nada Apesar que tá aqui no chão Porque tava ali em cima Acho que o vento bateu Deve ter Caído Né Mas Tá tudo aqui Tirar desse saco aí Colocar um no canto Mas é isso O jeito que vai tá montada a suspensão Dessa forma Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo aqui Se gostou Deixa aquele like Se não deixou no começo do vídeo Se inscreve no canal Muito obrigado a todos aí Que tá comparecendo Aquela força pra gente Lá no meu Instagram Tá ligado né Só perguntar Gente Eu leio todos os comentários aqui Tá Todos os comentários eu leio Tamo junto família Forte abraço E até a próxima Fui Blackout Audio Car